Mas quando eu chego lá, mano, eu tinha que chegar a fingir que é assalto no Uber, mas eu parei. Caralho. Eu tava falando, perdeu o passo. Fingi assim. Aí eu vou aturar. Aí quando assim, aí eu não falo, perdeu o passo. Perdeu o passo, o botão, viado. Eu peço o botão do cara, o cozinho. Aí eu perdeu, eu passo o botão. O cara, calma, sou virgem. Aí eu fico rindo. Mas eu medo, perdeu, eu passo o botão. Só no cozinho, é, mano. Só tique louco. Quando ele não faz, ele fica assim. É. Na cabeça do cara. Aí eu tô dizendo, porra, é assim. Aí eu, caralho, doendo o meu braço. Aí eu burro.